Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música 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 E a possibilidade de fazer uma parceria público-privada também no palcão? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Como há no cemitério, pode entrar na área do lazer, pode entrar até no próprio estacionamento, não sei. Aí é ideias que vão surgir e que eu sempre digo, eu não sou dono da ideia, eu lancei isso aqui agora para ver a discussão. Na sua opinião, o que pode ser feito no palcão? O palcão ali é uma coisa que foi feito para outras atividades, né? Até que eu, quando o Dilma as Costas era viva, eu contei terno de reis ali em cima daquele dia. Exato. E agora, pelo que eu vejo aí, eu passo ali, eu assisto isso aí, vejo o pessoal dormindo, pousando, morando ali já, né? Estacionamento. Agora eu vi um comentário também, que dizia, estão fazendo estacionamento de carro ali? Sim. Não foi feito para isso, né? Sim. Então teria que ter outra atividade para benefício da cidade, né? O povo. Na sua opinião, retornar os shows ao palcão e criar um espaço para isso? Sim, bem certinho, porque já foi feito para isso, né? Então, os ternos de reis aqui em Tapos também estão terminando tudo, não se vê mais ninguém convocar terno nem nada, que era uma diversão aqui em Tapos, né? E que acontecia justamente no palcão, né? Isso, no palcão. Eu acho que podia arrumar aquela quadra de esportes ali, né? O basquete, arrumar também para shows, como era antigamente, né? Eu acho que seria uma boa, né? Arrumar aquela quadra de esportes de basquete e o palco show, né? Hoje ele está sendo subutilizado, na verdade. Tudo abandonado, né? Olha, na nossa época a gente transformou ali numa pracinha de eventos, então a gente, naqueles anos que nós tínhamos na prefeitura, foi bem aproveitado que a gente criava eventos ali durante a semana, em quinta de semana, shows, e até uma época que tivemos uma feira ali no domingo. E daí depois ficou desativado e eu acho que essa ideia é muito boa de aproveitar aquele espaço ali e ter a comunidade, a administração do CIDI, eu acho que, desde que aproveite, eu acho interessante. Eu acho que tem que ser um palco para shows, né? Um palco como está sendo usado ali, como era, foi antigamente só, eu tinha de, como é que eu vou te dizer, tinha de mudar um pouco aquele esquema ali. Está um lugar perdido ali, está sendo usado só para, eu acho que deve ser um palco para fazer uma apresentação, a pessoa quer se apresentar, tem um palco ali para fazer, né? Porque ali no caso do palcão, né, que tem moradores de rua morando, é difícil do prefeitura entrar com uma retomada de posse, né? Porque na verdade eles não tomaram posse, né? As pessoas simplesmente estão se abrigando ali e aí entra a questão social, né? Exatamente, é todo um tratamento que eu queria ver aquelas pessoas ali sendo tratadas, já propus isso para eles, né? Alguns na rua a gente conseguiu, até internação compulsória e muitos aí já melhoraram, já mudou e são pessoas que a gente convida no dia a dia. E eu acabo tentando convencer do tratamento e tal, mas não é fácil, mas daqui a pouco a família entra junto e a gente consegue fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho